Eu não quero isar, eu não quero isar para convivir com mais pokémons. Não, 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 não vamos lá. Calma que eu não quero isar. Quero aqui mais pokémons. Para trás. Para baixo. Para a direita, mas assim vou para a outra vez. Ok, põe dois. Um para baixo, um para a esquerda, cinco para... Um para cima, três para... Estou ali a ouvir o cara e ainda consigo ir, tipo... Estou aqui, onde é que eu tenho erva? Vamos para a direita, vamos procurar. Acima. Eu quero relvinha. Eu acho que é aqui perto. Estou a ouvir ali um... Um velinita, logo mais chama o cara. Outra volta. O que é que ele acha que ia ver? Vem até contigo, filhão. Ó, está aqui. A cara que eu te apanho. Bom, isto aqui é gelo. É gelo puro. Estou aqui. É gelo. Estou aqui. Aço é super efetivo. Isso é super efetivo. É gelo. Estou aqui. Ótimo. e capturei e já tem os dois pontos de experiência esse é tipo de eu vou fazer e aí o 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